Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E tem tanta pergunta aqui. Tem alguém que perguntou aqui o negócio da Constituição da Nova Ordem Mundial, não estou achando. Mas eu vou lembrar uma coisa para vocês. Quem fez a pergunta vai lembrar quem foi. O comando da elite global corresponde, a melhor maneira de defini-lo é aquilo que um autor, Nicholas Hager, chamou de sindicato. O que é um sindicato? É um grupo de pessoas, ou um grupo de grupos, que se reúne para a consecução de objetivos considerados vantajosos para todos eles. Se você ver qual é a constituição do sindicato, você verá que na origem dele estão famílias como Warbrook, Schiff, Onassis, Rothschild. E que, no prosseguimento, essas famílias, que são dinastias, eu disse que é um dos agentes históricos possíveis, são as dinastias. Então, elas têm uma estrutura dinástica e o sindicato, como todo, também tem uma estrutura, um consórcio de dinastias. As famílias se aliaram com outras famílias, com outros grupos, que hoje se reúnem principalmente no grupo Bilderberg. Então, perguntemos, quem são os membros do grupo Bilderberg? Você pode procurar, isso você encontra na Wikipedia, a página da Wikipedia está, todos os nomes lá. Está uma pesquisa muito bem feita, eu não sei quem é feito, mas está bem feita. Se tiver dúvida, você pega o livro do Daniel Stullin. Você vai ver que, das centenas de membros do grupo Bilderberg, ou seja, centenas de representantes de dinastias, só 20% são americanos. O país que mais tem membros no grupo Bilderberg é Portugal. O grupo Bilderberg foi fundado por um príncipe holandês. E as famílias que estão lá, a maior parte é europeia. Ora, você pretender que esta elite global represente o interesse nacional americano é absolutamente ridículo. Você não vai dizer que o Rothschild são patriotas americanos. Você não vai dizer que o Onassis é um patriota americano. Você não vai dizer que o Giovanni Agnelli, da Fiat, é um patriota americano. E assim por diante. Então, o sindicato é uma entidade supranacional. E ele se utiliza dos estados que ele consegue dominar ou influenciar como instrumento das suas ações. De tal modo que a responsabilidade recaia sobre o estado e não sobre esta entidade que está por trás, que é o grupo. Ou seja, mesmo quando você usa um estado como instrumento de uma ação que vai contra os mais óbvios interesses nacionais da nação representada, esse estado e essa nação levarão à culpa. Agora, por exemplo, estão usando o estado americano para derrubar governos ou laicos ou inócuos do Oriente Médio e substituí-los por governos da fraternidade islâmica, que é claramente anti-americana. Então, a ação é manifestamente contra os interesses nacionais. E, no entanto, quem levará a culpa da ação? O estado e a nação que foram usados como instrumento. O verdadeiro agente histórico aí não é o estado americano, nem o estado português, nem o estado... É o sindicato, minha gente. O sindicato se forma no século... Veja, as dinastias consideradas em particular existiam desde muito antes. A dinastia Rothschild se forma no século XVIII. E atravessou muitos estados, agiram no estado antigo regime, no estado napoleônico, etc. E continuam aí, tudo isso já foi para o breve, Napoleão já foi embora, o antigo regime acabou. E os Rothschild estão lá, em Pave do Colosso. Então, os sindicatos se formam no fim do século XIX, agregando essas várias famílias, de modo a que pudesse, precisamente, transcender a esfera de ação dos estados e jogar com os estados como se fossem peças no jogo de xadrez. Então, é só você ler a lista de quem são os membros do sindicato e você vai ver que a pretensão de que isso represente o poder nacional americano é absolutamente ridícula, é poeril. Então, esta é a verdadeira constituição do poder que está agendando. É um poder dinástico, constituído em um agrupamento de umas 300 famílias, vamos dizer, cujos membros, geração após geração, continuam fiéis aos mesmos objetivos, enquanto as nações e estados se desfazem, sobem do mapa e adquirem outras formas. Se você ver, por exemplo, as transformações do Estado americano, o Estado americano mudou um bocado, mas o sindicato continua lá em Pave do Colosso. Ele é o agente histórico. O agente histórico tem que ter durabilidade e constância para cima das formações jurídico-políticas, nas quais ele se expressa, nas quais ele se manifesta e que ele utiliza como seus instrumentos. É uma coisa tão simples isso? Então, eu acho que esse termo, muito do que o Nicholas Heggra encontrou, eu não conhecia o Nicholas Heggra, foi algum leitor que me sugeriu, algumas semanas atrás, e eu me comprei dois livros dele e li. O livro não acrescenta muita coisa, a gente já sabia sobre a nova ordem mundial, mas ele tem esse mérito, ele descobriu o termo. Qual é a entidade? A entidade chama-se o sindicato. Note que sindicate, em inglês, tem um sentido diferente da palavra sindicato em português. Sindicato em português, você lembra logo sindicato de trabalhadores, essa coisa toda. Mas sindicato de trabalhadores, como por exemplo, sei lá, o sindicato dos trabalhadores de condição civil, nos Estados Unidos se chama union. E syndicate se refere mais ao sindicato patronal, sindicato das empresas. E ele não chamou de union, ele chamou de syndicate. Então, seria como se fosse um sindicato patronal. São os patrões do mundo. Então, este é o verdadeiro agente. Veja, este pessoal está continuamente em contato, trocando ideias o tempo todo. Eles têm centenas de think tanks trabalhando para eles, eles compraram metade dos intelectuais do mundo para trabalhar para eles. Então, a intensidade da sua comunicação interna transcende a intensidade das comunicações internas de qualquer governo do mundo. E isto permite que tenham uma ação continuada ao longo dos tempos. Que eles possam formar o plano, colocar o plano em movimento, corrigir os defeitos, adaptar o plano às mudanças de situação, e assim por diante. E agir com uma continuidade, uma constância admiráveis. enquanto os observadores bocós ficam olhando para os estados e os governos para ver quem é que está agindo por trás, e falam, ninguém está agindo. Quando eu leio isso, eu vejo, eu lembro do versinho do Antônio Machado, a distinguir-me para a voz de los ecos, y escucho solamente entre las voces una. Jesus está vendo as voces dessas várias nações, etc., etc., para por trás, o que é que é? É só a voz do sindicato. Eu não digo que eles têm o poder total. Não têm. Eles encontram resistência e dificuldades formidáveis. Eles já levaram muita entortada ao longo do tempo. Muitos dos seus planos, que já eram para estar realizados há 30 anos, ainda estão se arrastando. Mas tem um poder formidável. E o seu principal poder é que ele não tem uma identidade jurídica pela qual ele possa ser responsabilizado pelos seus atos. Ora, vamos dizer, desde que existe o mundo, o procedimento padrão é você ter o poder de ação sem ter a responsabilidade. Aliás, este ponto da responsabilidade é importantíssimo para a compreensão de um outro aspecto das coisas. Porque se você pergunta, mas qual é o interesse... Se você perguntar, qual é o interesse que o sindicato... Eles não usam o termo, mas agora vão passar a usar. Qual é o interesse que o sindicato tem no socialismo? Como pode ser? Se são capitalistas, como querem o socialismo? Ai, meu Deus do céu. Lembro que eu disse que é da tendência da inteligência humana de transferir os problemas da realidade para a esfera puramente verbal e tentar resolver o problema verbal como se estivesse resolvendo a realidade. Então, o que eu tenho que fazer? Nós temos que nos livrar desse fetichismo das palavras e procurar quais são as realidades que estão por trás dela. A definição nominal desse socialismo é a propriedade estatal dos meios de produção. Então, as pessoas raciocínio dizem, mas se os caras são capitalistas, e o socialismo tem a propriedade estatal, então o socialismo vai tirar a propriedade deles e eles vão ficar sem nada. Então, eles não podem ter interesse com o socialismo. Bero raciocínio puramente verbal. Por quê? Se o socialismo nega o direito à propriedade, tá certo? É porque ele considera que a propriedade legal é apenas um fetiche burguês. Com tudo que é legal, a ordem das leis para o socialismo, por exemplo, para o marxismo, é apenas um disfarce de interesses reais que existem por trás. Então, a ordem jurídica é palhaçada para o socialismo. Ora, com base nisso, nós podemos perguntar o seguinte. o socialismo quer a propriedade legal dos meios de produção ou quer o poder real sobre os meios de produção? Se ela tomar o poder... Se ela tiver a propriedade legal, ela será responsável legalmente. Isto é uma estupidez que nem mesmo Hugo Chávez é capaz de cometer. Então, significa o seguinte. Há muito tempo, toda a liderança do movimento comunista e socialista já percebeu que ter a propriedade legal é você se submeter a um fetichismo burguês que só vai te atrapalhar. Então, você não precisa e não pode ter a propriedade legal. Você tem que ter o controle efetivo sem ter a propriedade legal e, portanto, sem ter a responsabilidade. Ora, se você tem somente o controle efetivo sem ter a propriedade legal, você nunca pode ser responsabilizado por nada, embora você esteja comandando tudo. Então, você adquire uma deliciosa invisibilidade por trás do processo. Então, o Estado socialista comunista controla, domina todo o processo econômico, mas ele não é responsável por nada. Responsáveis são os agentes particulares que ainda têm na mão este fetiche da propriedade legal. De modo que se dá tudo certo, a glória é do Estado e se dá tudo errado é culpa do empresário. Este é o socialismo. Isto é o socialimista, é o único socialismo que existiu e que algum dia pode existir. Ter a propriedade legal dos meios de produção é o Estado socialista se submeter à ordem burguesa que ele quer destruir. Não faz sentido. Estão acompanhando? Então, significa que o socialismo se impõe e se implanta com muito mais facilidade sob uma aparência jurídica de capitalismo montada em cima da ordem socialista substantiva. na qual o Estado controla tudo mas o responsável legal não são eles. Está entendendo? E é justamente aí que entra o interesse dos grandes capitalistas. Por quê? À medida que crescem os controles estatais da economia eles crescem, 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 mas eles não podem ocupar todo o terreno por definição. Porque é preciso resguardar a margem da propriedade legal. Se transgredir esta margem o governo se torna automaticamente responsável por tudo e vai levar todos os tomates. Tomates, ovos podres, etc. Essa coisa que eles não querem. Então, é um processo que nunca termina. A absorção da economia pelo Estado é como uma assíntota. O Estado vai dominando, 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 não pode chegar no domínio total. Porque para chegar no domínio total você precisa ter a propriedade legal o que é contraditório. Não logicamente é contraditório, mas contraditório objetivamente, ontologicamente. Então, neste processo onde aumentam os controles estatais, todas as empresas pequenas estão condenadas à destruição. Porque vem o Estado e coloca lá exigências fiscais, exigências sanitárias, exigências trabalhistas e mais não sei o que e politicamente correta e papapá. O coitado não aguenta e vende a empresa para outra maior. Então, isso quer dizer que o avanço do socialismo é o avanço do poder do capital monopolístico num processo que não tem fim. Então, quando este mundo for totalmente socialista, não existe totalmente, é sempre um processo progressivo, quanto mais este mundo avança para o socialismo, mais poderosos são os Rothschilds, os Rockefellers, os Borgans, etc, etc. É uma coisa de uma obviedade monstruosa. É preciso ou ser muito burro ou estar cego por uma problemática religiosa insolúvel como o Duguin para não enxergar uma coisa dessa. Então, é por isso que o sindicato sempre promoveu os países socialistas, sempre bota dinheiro nos países socialistas para que eles progriem cada vez mais e por isso que eles financiam os movimentos de esquerda no mundo inteiro. E com isso você entende um outro fenômeno. Não debate o professor Duguin, ele diz, não, a América Latina é mais eurasiana porque ela é contra nova ordem mundial e ela está mais do nosso lado, etc, etc. Portanto, eu sou mais pró-Brasil do que o brasileiro Olavo de Carvalho. Mas que gracinha. No Brasil, todas as leis que estão sendo implantadas no Brasil há 30 anos, vêm todas prontas do sindicato. A política econômica vem prontinha do Banco Mundial, a política de saúde vem prontinha da Organização Mundial da Saúde, a política de segurança vem da ONU e assim por dentro vem tudo pronto. Quer dizer, quem está determinando o rumo das coisas no Brasil é o sindicato. O Brasil é um dos países mais subservientes ao sindicato ao ponto de lhe ceder território com esse negócio das nações indígenas, essa internacionalização da Amazônia, etc, etc. Quer dizer, o Brasil está 100% servindo ao sindicato. Por outro lado, o Brasil é norte-americano. serve ao sindicato e atira tomates no quê? Na fachada americana do sindicato. E o sindicato não sofre nada com isso absolutamente, porque ele sabe quem vai levar os tomates é o Estado americano, não ele. Então, esta política, vamos dizer, o anti-americanismo verbal dos brasileiros não implica nenhuma, nenhuma, nenhuma desobediência à nova ordem internacional, ao contrário, a subserviência total. Então, o Brasil é tão eurasiano, sei lá, quanto o Polo Sul, quanto um pinguim, você está entendendo? Agora, você vê que a falta de clareza sobre os conceitos fundamentais que você está usando leva você a se enroscar numa série de fetiches verbais e olhar para uma coisa como o Brasil, vamos dizer, o Brasil é a nova ordem mundial escrita, é o politicamente correto, é os territórios indígenas, é a lei de cotas, é o casamento gay, é a política do Banco Mundial, é tudo 100% de obediência, meu Deus do céu. E o homem diz lá, não, eles são eurasianos, estão do nosso lado. Eurasianos, porque eles falam mal dos Estados Unidos. Eu digo, ué, mas os Estados Unidos foi posto aí só para levar os tomates, é o bode expiatório. O sindicato faz as coisas e parece que é americano e os americanos levam os tomates. E foi feito para isto, meu Deus do céu. Ora, você acha que o sindicato é idiota para ele se constituir como entidade jurídica, decisória, e em seguida ter que responder pelas suas ações? Jamais. Nós temos os Estados, quer dizer, eles usam os Estados como camisinhas, entende, porque é jogado fora a camisinha e não o respectivo membro que ocupava. tudo isso é de uma clareza meridiana para quem tem o método, para quem compreende a realidade da ciência social, a realidade da ciência histórica, mas, para compreender isso, hoje é difícil, porque o número de fetiches que nós herdamos dessas ciências chamadas de ciência social é muito grande. somente para escapar dessa fantasmagoria é só você usando todo o poder do método filosófico, que é o método de esclarecimento, que é o método de tomar de consciência da sua posição na realidade. Não se trata de você criar estruturas teóricas, estruturas doutrinais, não, não, não. Trata de compreender o que está acontecendo. Você vê, quando você lê Apologia de Sócrates, vocês vão ver o seguinte, que ele não cria teoria nenhuma, mas ele mostra que ele compreende aquela sua própria situação de uma maneira translúcida. Ele sabe o que está acontecendo para ele, ele sabe o que as pessoas estão fazendo, isso é a filosofia, é compreender a realidade, mesmo que seja só a realidade do momento. Às vezes, é a única que nós podemos compreender. Não é isso? Então, por hoje já foi bastante, já está muito tarde em São Paulo. Tchau. 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 Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente, ajude o nosso canal, apoie, seja membro e ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Álvaro de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus até o próximo. Valeu. Então é isso aí pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. Na maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Álvaro de Carvalho. Alguns livros se perderam eu que emprestei, professor Alexandre Costa, Amigo de Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indica não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. São os pensadores aqui que realmente, como professor Álvaro de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apanha nosso canal, seja membro.